Esta noite não teremos mais dúvida, vai haver a unificação do título, só um será campeão do mundo. Eder Jofre, brasileiro Caldwell, irlandês. Caldwell apresenta-se com calções negros. Eder Jofre, calções brancos, tradicional uniforme do brasileiro. Combate aguardado com extraordinária expectativa. Há um nervosismo, há uma frição em todo este público do Ibirapuera. Eder já está no ataque, Eder já toma iniciativa, já colocou um esplêndido lançamento em Apermia Esqueta. Atenção, Caldwell está à sua frente, cruza direita a Eder, pegou esplêndidamente a Caldwell. Eder vai para o border neutro, saiu-se bem daquela posição, tentou colocar à esquerda. Até agora Caldwell totalmente inferiorizado, parece um sparring de guerra. Tanta expectativa e Eder domina completamente o chamado irlandês dos olhos fritos. Atenção, Eder atacando, passa à esquerda. Caldwell pareceu sentir um golpe, mas não foi um golpe para nocauteá-lo. Ele fica no solo, parece que é o suficiente para chegar a oito. Um descanso para Caldwell, que efetivamente estava sofrendo, ou está sofrendo. Um castigo extraordinário, porque o combate é reiniciado e Eder já se coloca outra vez no ataque, colocando um cruzado de esquerda e um de direita. Caldwell tem que recorrer ao piche. Atenção, o combate pelo centro do tapado. Eder no ataque, já leva o adversário para as cordas. Entrou Caldwell contra Goldkart. Pelo menos ele ensaiou uma tentativa de ataque. Mas o combate é tudo de Eder, que vai colocar o adversário nas cordas. Não tem o Ader, saiu muito fraco. A direita ficou presa, apenas é empurrado, Eder. Já volta a Eder, é a luta, um gato ou outro gato. Eder passando a direita, cruzou a esquerda. Atenção, direita sensacional, esquerda sensacional. Ele vira a toalha, Caldwell não aguenta mais. É um sofrimento extraordinário. Está sendo massacrado, lá está o juiz. Age muito bem o árbitro, faz a separação. Está liquidado o combate. Só existe um campeão mundial de boxe da categoria.